E agora eu vou tentar levantá-la só. Tu já levantaste o chão. Tu podes cair. Não vou cair nada. Tu és maluco. Basta aleijar, meu. Tu basta... Alexandre, basta aleijar. Tira a mão. Basta aleijar. Tira a mão. Baixa essa merda, meu. Baixa essa merda, meu. Foda-se. Isto é muito pesado. É foda-se. Se vais posar-la no chão eu vou pegar. Vou levantá-la só assim. Só para ele gravar. Vamos lá. Vamos posar-la só no chão. Não, só para este lado pegar a ferro. Não, não. Posas no chão que é para eu pegar para ele ver. Ele está a gravar agora. Agarras aqui. Pousa. Foda-se. Pessoa, desfraimenta. Manu. Manu, Manu. 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 Pode ser? Peraí, peraí, Manu. Tem uma saída luz. Mas passou graça aqui na casa. Um traito... Tua, o meu. Tem uma saída luz... ...Chama. Tem uma saída luz.